Marquinhos na bola, no meio, quase, quase alcança a bola. O Grilo faz a inversão. Atuando com o pé direito, fazendo a fatiada lá na bola. Achou o ataque, Caçapa! Gol do Rique! O Atlântico Arama com menos de dois minutos direta. Caiu o Jotinha, partiu, bateu, Caçapa! Gol! Deslocando o goleiro, bateu com o luxo! No meio do gol, caiu o Jotinha, João Paulo deu um passo para a sua esquerda. Olha só por outro ângulo, por trás do gol. Saiu ali o Serginho, pediu, recebeu e devolveu. Olha que jogada, golaço! Gol do Atlântico! Grilo! Olha o levantamento do Serginho, o domínio do Grilo. Como ele puxa para a perna direita, veja por trás do gol. Ele olha o cantinho e ajeita. No lance capital. Primeiro empate de pênalti, agora um tiro livre. E o Giovani vem aqui quase na metade da quadra para a cobrança. Ele contra o João Paulo, atenção! Parte para a sua esquerda, Giovani. Ele, João Paulo, Caçapa! Gol do Moarama! E ó, um golaço de tiro livre. Pernas do João Paulo, você vê de novo na LNF TV. Embaixo das pernas no meio do gol para empatar o jogo outra vez. Que frieza do atacante! Mandante! Mazeto partiu, pé direito! Caçapa! Gol do Atlântico! A parada, a chapa de pé direito, lá no cantinho! Lucas, um passo para trás. Abriu o canto esquerdo, foi lá que ela entrou. Firme, a meia altura. No fundo da meta do Moarama, está na frente o Galo de novo. E a gente agora vai conferir esse segundo tempo com toda a atenção do mundo. Caçapa! Gol! Gol do Jotinha! Olha a atravessada do Marquinhos e contra o Caio Jotinha livre. Olha lá! De goleiro a goleiro. Jordan põe no chão a diferença na marcação. Olha a bola no meio! Caçapa! Gol! Gol do Atlântico! No erro da saída de bola, o passe do Jordan!